Música Está tendo movimentação no Brasil inteiro, com certeza o STF está ligado nisso, com certeza o STF pelo menos vai ouvir a gente de alguma forma, porque se a gente não estivesse na rua eles não teriam nem ouvido a gente, e se tivermos decisão desfavorável, a gente fez a nossa parte, acho que importa a gente fazer a nossa parte, e eu acho que, diante da pressão das ruas, eu tenho fé, eu tenho esperanças que o STF não dê o adescovos a Lula, que mantenha a condenação em segunda instância e que ele seja preso imediatamente. Olha o que eu acho, é que o STF tem uma responsabilidade muito grande amanhã, ele pode trazer consequências péssimas para o Brasil, precisa o STF entender o que a maioria dos juízes já entendem, o que a população deseja, que a prisão em segunda instância, que se faça a justiça, que se negue o habeas corpus de Lula, que isso pode criar um precedente muito grande, e muitos bandidos ficarem soltos. O que nós devemos fazer, é trazer a sensação de justiça real para a população brasileira. Se a população brasileira perder a sensação de justiça, podemos ter consequências gravíssimas para o país. É uma terça-feira, as pessoas estão aqui, são voluntariamente, não tem sindicato, não tem partido por trás disso. Tem um povo brasileiro com a Goiânia, Matisse, que vem aqui realmente indignado. Quanto eles vão liberar Lula, a gente não sabe. Nós não sabemos porque nós estamos no nosso papel. Estamos mostrando no Brasil todo a nossa indignação para esse STF covarde que aí está, que vem para a televisão pedir serenidade. Serenidade não. Nós queremos vergonha do STF. Nós queremos nada mais do que deve ser feito. Nada nenhum, vagabundo nenhum, político nenhum. Ninguém que esteja condenado em segunda instância tem que ter liberdade. Nós queremos justiça somente isso. Então, nós esperamos que entre um dia marcado na história da Bahia, com a maior manifestação no dia de semana feita pelo povo brasileiro e não para os sindicatos.